Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal do Universa. A gente já vai entrar aí na regência do signo de virgem. É polêmico, porque virgem, eu acho virgem maravilhoso, porque o virginiano, lógico que ele sofre, ele quer tudo perfeito. Mas antes de ser crítico, ele é um autocrítico, que precisa de uma terapia. Mas é um signo legal, a alma é velha, todos vocês têm mediunidade, médium de cura. Todos vocês têm São Lázaro, pra você que é da Umbanda, do Candomblé, é o velho homo Lu, que é aquele que ajuda a curar as pessoas, e ajuda também a levar pro outro mundo as pessoas. É bem legal. Então agora, vou botar aqui as características de vocês, virginiano, que vai de 24 de agosto a 23 de setembro. Crítico, perfeccionista, justíssimo, observador, honesto, analítico, bem racional, centrado, o pé no chão é grudado, pragmático, objetivo, não gosta de enrolação, detesta. Pra você ter uma empresa, o virginiano é maravilhoso, organizado, dedicado, muito humilde, meticuloso, metódico, ansioso, ele sofre pra antecipação filha, tudo que vai acontecer daqui uma semana o cara já escreve até no papel. Precavido, prestativo, exigente, céticos muitas vezes, até que apanha da vida, reclamões e desconfiados. Sexto signo do zodíaco rege a casa do trabalho e da saúde. O elemento é terra, o planeta é mercúrio. O mercúrio rege, roda assim, ó. Então a cabeça dele expira, exaustão mental, né? Normalmente entro em exaustão mental. A cor é verde, a pedra preciosa pode ser amazonita, que eu adoro, a ágata. O metal é o mercúrio, lógico. A florzinha, flor do campo, que é linda ou violeta. Erva doce é a erva, até pra tomar banho. Dia da semana, quarta-feira. O amor é um dos signos mais celibatários, porque são autossuficientes. Muito solteirão, né? Normalmente só depois de 35 anos é que decidem. Costumam casar mais tarde porque eu levo um alema. Antes só do que mal acompanhado. Vive cheio de espírito, então nunca tá só. Não são dados a grandes demonstrações de afetos e a convivência com eles é muito difícil, porque nunca estão satisfeitos com o comportamento do parceiro. Ai, tô pensando aqui, quem que eu conheço de virgem? No trabalho, são dinâmicos, isso sim. Determinados e muito honestos. Dá o seu dinheiro pro cara. Ele não vai nunca tirar nada. Tem palavra e segue em busca seus objetivos. Fazem tudo muito bem feito. São meticulosos e prevenidos. São disciplinados e seguem a risca os horários. Muito, muito, muito pontuais e trabalham até a exaustão, se for necessário. Quer funcionar melhor? Pontual, trabalha. As suas calcinhas, se ela for entregada do lar, tudo em degradê. O cara põe em degradê, velho. No dinheiro, não são gastões. Costumam dar um passo conforme a perna. Econômicos e gostam de ter controle financeiro. Vivem abaixo das condições de suas possas. Eles são bem humildes. Legal isso, né? Quer dizer, não sei se é legal, né? Porque o caulino gasta muito, o virginiano não. Ele sempre tem dinheirinho guardado. Na família. Não é um signo muito voltado pra família, mas é zeloso com os familiares. É caseiro e gosta da casinha arrumada. O que pode ser motivo de aí briga com os familiares. Gosta de estar só e não ver problemas e aproveitar a própria companhia. Se preocupa muito com a educação dos filhos, seus princípios e valores. O virginiano é assim. Natal na casa dele. Tá todo mundo sentado, comendo. Você sai da sala, vai pra cozinha, o cara, ele não vai comer. Ele vai arrumar a sala primeiro. É horrível! Então calma, virginiano. A criança de virgem é aquela que está sempre arrumadinha e não tolera brincadeiras porque ela vai se sujar. Tem nojinho de tudo e prefere muitas vezes brincar sozinha, pois zela pelos seus brinquedos. É questionadora e pede explicação pra tudo. Ah, não é fácil convencê-las, pois tem sempre uma resposta na ponta da língua. Nas amizades, não confiam muito nas pessoas e demoram pra fazer grandes amizades. Mas quando ganhamos sua confiança, fazem de tudo pra ser melhores amigos. Estão sempre zelando e cuidando. Nos estudos, quem tem sede de conhecimento é muito estudioso. Investigativo, desenvolve um grande senso de pesquisa científica. Tem boa memória e uma grande curiosidade. Mercúrio, né? Mente jovem. Na saúde, são cuidadosos e a maioria hipocondríaco. Os mais velhos virginianos. É caixinha de remédio pra tudo quanto é coisa. Eles levam guarda-chuva e caixa de remédio pra viagem. Primeira coisa, tá? Precaução e remédio pra tudo quanto é coisa. Por isso, é o signo que mais vida longa tem. Pô, quando dica, vai tomando, né? Vai no médico, vai desigualdade, exame desse daqui, daqui do outro. Por causa de seus hábitos de higiene exagerados, geralmente conserva a saúde. Rege os intestinos, o baço e o pâncreas. Sempre parece mais jovens do que são. É, na verdade é assim, ele lava a mão pra tudo. Entrada, saída, no meio da... Então não pega nada, né? Não pega germe, não pega nada. Legal isso. Como você faz pra se tornar um virginiano melhor? Descansar um pouco a mente hiperativa. Meditação, né? Aprender a fazer. Meditar é zerar a mente. Entender que ninguém é perfeito, nem ele, nem você. Se você tá aqui na terra, você é farinha do mesmo sapo. Nós somos todos iguais. Aprender a se expressar melhor nos relacionamentos. Falar, te amo. Opa, tô aqui. Ser menos pessimista e reclamar menos. Reclamou, perdeu. Me preguei ruim, me preguei ruim, me preguei ruim. A tua chefe vai te mandar embora. Ou o teu chefe. Reclamou, perdeu. Criticar menos as pessoas e se autocriticar menos. É assim, tá tudo arrumadinho aqui. Vamos supor, ele tem uma pintinha aqui do rímel. O camarada não vê tudo isso. Ele vem e tira a pintinha. Pelo amor de Deus. Ter mais flexibilidade e compreensão com os limites dos outros. E o seu mesmo. Você tá sempre estourado nos seus limites. Calma, arranha. A vida é eterna, virginiano. Não precisa correr tanto. Vocês, assim, a profissão de vocês normalmente é de cura. Enfermeiro, médico. Mas a principal, no meu modo de ver, é veterinário. Porque os santos de vocês são Lázaro e é dono dos cachorros. Então, vocês vieram pra curar a gente ou animal. É bem legal isso. É, eu adoro o virginiano. Pena que eu não tenho nenhum pra te falar a real. Mas por perto, né? Gostou? Se inscreva. Comente. E até a próxima.